Muito bom dia, estamos aqui no aeroporto Francisco Sacarneiro com a comunidade cabo-verdiana à espera de chegado do nosso candidato ao primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva. Vamos aqui aproveitar a presença de estudantes cabo-verdianos. Temos aqui, olá, bom dia, como é que te chamas? Bom dia, chamo-me Rodney. Rodney, estudas em qual faculdade? Estudo superior de Engenharia do Aeroporto, Engenharia de Computação e Instrumentação América. E o que espera dessa visita do nosso candidato? Espero ouvir as ideias dele, saber o que é que ele tem de bom para nós, principalmente os jovens, e saber quais são as propostas que mais cabem para o futuro do nosso país. É sempre bom saber quais são os métodos que os políticos têm para desenvolver, principalmente a educação no nosso país, também para os jovens que vêm estudar fora, morrem de estar preparado para enfrentar um estudo fora do país, e também, mesmo se for o caso, o estudo superior no país. A mensagem que eu teria de dizer ao senhor candidato a primeiro-ministro de Cabo Verde era sobre a juventude na diáspora, e qual é a nossa situação ao regressarmos para o nosso país, como é que vamos encontrar as oportunidades de trabalho. Foi através de um colega meu que me informou da vinda do primeiro-ministro, e tive interesse por ver as ideias dele, e pronto. E se conseguires falar com ele, o que é que pretendes falar mesmo? O que é que achas que deves falar para o candidato ao primeiro-ministro? Espero que, com as promessas que ele venha a fazer, espero que contribua para o bom desenvolvimento do nosso país. O que é que pretendes falar? O que é isso? Não, eu gostaria de agradecer a vossa presença, daqueles que se deslocaram de outras regiões de Portugal, Lisboa, Coimbra, Braga, Bragança, Guimarães, Coimbra, claro, e aqueles do Porto também. E gostaria de agradecer também as representações que estão aqui de Portugal, da Comissão Política, da Holanda, da Alemanha, da Suíça, da França, da Bélgica, e dar e pedir uma salva de palmas porque são homens e mulheres que têm estado a nos apoiar na organização do nosso partido, em situações difíceis, mas com grande vontade de contribuir para cada governo. Portanto, eu encabeço a lista do MPD para o círculo eleitoral da Europa e o resto do mundo. Portanto, lidero uma equipa bastante competente de quadros da Europa, cabo-verdeanos, que com certeza irão representar muito bem a nossa diáspora no Parlamento Cabo-verdeano. O MPD, no que tange a diáspora, tem propostas bastante interessantes que hoje foram aqui apresentadas pelo nosso candidato, Dr. Ulisses Correia e Silva, nomeadamente a questão de... Portanto, os problemas experimentados pelos nossos imigrantes têm a ver sobretudo com as alfândegas em Cabo-verde, com o transporte para Cabo-verde, porque estamos, portanto, tanto a transportadora dos TSV como a TAP funcionam no regime do Europol. Portanto, é preciso de liberalização dos cheiros de Cabo-verde para que haja concorrência e começamos a ter preços justos no que tange a bilhete de passagem. Também a nível de proteção consular, existe muita reclamação dos cidadãos cabo-verdeanos da diáspora, porque as nossas embaixadas, as nossas missões diplomáticas, não fazem um trabalho de proximidade, um trabalho de seguimento capaz de estar em cima dos acontecimentos. Nomeadamente aqui em Portugal houve problema com a habitação dos nossos imigrantes e a nossa embaixada nunca pôde estar à altura para resolver as questões que se colocaram os nossos imigrantes aqui. Bem como também no que tange a documentação. Os imigrantes experimentam problemas de grande dimensão com a questão de renovação dos passaportes. Leva muito tempo para serem renovados. Espero que com a MPD todos esses problemas se tornem aqui. A principal mensagem é de confiança que nós estamos num processo de construção de uma alternativa forte para a governação em Cabo Verde. Temos eleições do dia 20 de março e queremos mobilizar toda a sociedade cabo-verdeana, seja no país, seja na diáspora, por esta nova fase do novo ciclo que nós queremos construir a partir das eleições legislativas de 20 de março. Queremos trazer para os nossos eleitores uma mensagem de confiança de que há solução para os problemas que existem hoje em Cabo Verde, situação do desemprego, de elevada pobreza e de um desemprego que atinge particularmente a nossa juventude, problemas de segurança, e dizer-lhes que nós estamos fortemente empenhados em demonstrar que temos soluções para os problemas. Criar condições para que o país possa ter um crescimento económico robusto. A nossa meta é atingir 7% de crescimento médio anual. Portanto, o nosso objetivo é no sentido de criar as condições, quer a nível da agricultura, das pescas, do artesanato, do comércio, para que possamos atingir 30% desse mercado turístico. Só isto já acrescenta valor e aumenta o rendimento para a economia nacional. Para além disso, temos estímulo fiscal muito forte. Nós vamos implementar um sistema de redução de encargos para as empresas, no caso de contratação de jovens quadros, jovens formados, fazendo com que a contribuição para a providência social seja assumida pelo Estado, garantindo que o desempregado que hoje não paga de imposto nada ao Estado, passa a contribuir com o seu imposto, compensará perfeitamente a contribuição que o Estado assumirá por conta da entidade patronal. Para além disso, também é nosso objetivo criar um sistema de taxa zero em sede de imposto, sobre rendimento para as micros, médias e pequenas empresas. no sentido de garantir com que esses pequenos negócios, que vão desde o pequeno restaurante, a pequena pensão, padarias, serviços de táxis, mercearias, lojas, e tudo que é pequeno negócio, cujo volume de negócio vai até 10 mil contos, possam dar um contributo muito forte no sentido de gerar emprego, emprego familiar, mas emprego por conta do trem, e manterem-se as portas abertas. Em terceiro lugar, nós também queremos que o crescimento económico seja um crescimento inclusivo, ou seja, não vai ser um crescimento que apenas gerará emprego por via de empresas, mas um crescimento que possa incluir mulheres chefes de família, que nós sabemos que muitas delas vivem no comércio informal, ou organizar esse comércio informal para aumentar o rendimento dessas mulheres, mas também um crescimento inclusivo, tendo em conta os nossos idosos, nós somos uma população jovem, mas que vai ter tendência para envelhecer, no sentido de ter políticas proativas de integração e de proteção social para os nossos jovens, políticas inclusivas para os nossos deficientes, temos 3% da população com portadora deficiente em Cabo Verde, não podem ficar excluídas do processo de desenvolvimento, quer no acesso ao emprego, ao rendimento e à inclusão urbana, no sentido de remoção de obstáculos, e a inclusão das pessoas, porque nós somos ilhas e não podemos... ... ...